Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira, mudança geral na programação do Flamengo em Portugal. Tumulto entre Flamengo e Benfica, mano. Hoje o dia foi quente em Lisboa e eu estou chegando, é claro, com um caminhão de notícias. Mais 10 milhões entrando no cofre do Mengão, patrocínios sendo votados na Gávea. Vou deixar vocês por dentro de tudo que está rolando e que está acontecendo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, é muito importante que você que não é inscrito se inscreva no canal. Botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o teu like porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, e o teu like ajuda e muito em nosso crescimento e é muito importante para nós. Então, rapaziada, quem não for inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, beleza? Bom, vamos começar o vídeo já falando sobre dinheiro, porque o Flamengo pode ganhar aí algo em torno de 10 milhões e 400 mil reais. Isso porque está rolando uma negociação entre o Newcastle e o Lyon da França. O Newcastle estaria interessado aí na contratação de Lucas Paquetá. O Newcastle estaria disposto a pagar ao Lyon 260 milhões de reais pelo Paquetop. O Flamengo, que é o clube formador do atleta, tem 4% do valor total nessa negociação. Esses 4% do mecanismo de solidariedade da FIFA seriam 10 milhões e 400 mil reais que o Flamengo receberia na negociação entre o Lyon e o Newcastle por Lucas Paquetá. Vamos ver como é que fica essa situação. Hoje, Marcos Braz saiu de Lisboa e foi para Braga. Chegou agora em Braga e deu uma entrevista. E ele falou que ele não foi para Braga única e exclusivamente para conversar com o Carvalhal. Ele nem tocou no nome do Carvalhal. Ele falou que foi lá porque ele já tinha uma agenda com o presidente do Braga. Ele ficou durante 4 horas lá no clube entendendo um pouco como é que as coisas funcionavam por lá. Foi lá conhecer a estrutura do Braga. Na verdade, ele foi lá para fazer um intercâmbio. Essa é a palavra, né? O Marcos Braz, segundo ele, teria ido para o Braga, lá em Braga, na cidade de Braga, para poder fazer um intercâmbio e entender também como que as coisas ficam por lá. Ele falou que não conversou com o presidente do Braga, mas disse que vai conversar com ele provavelmente amanhã. E só depois que ele conversar com o presidente do Braga que ele vai fazer algum movimento quanto ao Carvalhal. Também garantiu que não conversou com o Carvalhal. Ele falou, olha, não conversei também com o Carvalhal. Eu vim aqui para conhecer o Braga, para conhecer o presidente do Braga. Ainda não estive com ele, mas pretendo estar com ele e depois eu vejo o que eu faço. Foi basicamente isso que o Marcos Braz foi fazer lá em Braga. Conhecer o time, conhecer a estrutura. O Flamengo tem um bom relacionamento com o Braga. O Flamengo já emprestou o Vitor Gabriel para o Braga. Pegou o Bruno Viana emprestado do Braga. Então tem um bom relacionamento aí entre esses dois times. E o Marcos Braz quis ir lá conversar com o presidente. A mudança que teve nessa estratégia do Flamengo foi que o Marcos Braz agora deu uma entrevista também para a Bola TV. E ele disse que não sai de Portugal sem ter contratado um novo técnico. Ele disse, eu não volto para o Brasil sem o novo técnico. Já cancelou o Natal em família. Isso mesmo, ele não vai voltar para o Brasil para o Natal. Estava previsto que ele voltasse amanhã, chegasse já de manhã na segunda-feira. Porém, na segunda-feira, no dia 24, na sexta-feira. Mas nem isso vai acontecer, tá? Ele vai permanecer lá em Portugal. Vai passar o Natal no hotel. Ele tem alguns familiares por lá. O Marcos Braz é muito bem relacionado. Ele vai passar o Natal por lá. Vai ficar lá até o dia 30 de novembro. Isso mesmo, foi até o Caê que trouxe essa informação primeiro. Que ele fica lá em Portugal até o dia 30 de novembro. E ele quer voltar de lá com um técnico. E que história é essa, Flazueiro? De que rolou um tumulto em Portugal. Um tumulto quase que generalizado. Hoje, a imprensa contra o Benfica. O Benfica contra o Flamengo. Uma bagunça danada. Vou explicar para vocês o que aconteceu. A situação foi a seguinte. A CNN, o canal CNN, soltou logo de manhã, nas primeiras horas do dia aqui no Brasil, de que o Marcos Braz teria ido ontem até a casa do Jorge Jesus, conversado com o treinador, apresentado uma proposta e que o Jorge Jesus havia dito sim ao Flamengo. Ponto. Logo após isso, começou a imprensa brasileira também repercutir isso. Ó, algumas pessoas conseguiram confirmar com o Braz, o PVC, pô, do Globo Esporte, conseguiu confirmar. E todo mundo confirmando, confirmando, confirmando. Jorge Jesus disse sim, Jorge Jesus disse sim, Jorge Jesus disse sim. Daí a pouco teve uma coletiva de imprensa. Quem foi para a coletiva? Não foi o Jesus, e sim o João de Deus. Porque amanhã tem um jogo decisivo entre Benfica e Porto. Todo mundo vai estar ligado nesse jogo amanhã. Chegou lá, na coletiva, o João de Deus falou, olha, houve sim uma reunião, o Jesus se encontrou com o Marcos Braz, o Jesus se encontrou com o Bruno Spindle, com consentimento, no conhecimento aqui do presidente, o Rui Costa, né, que é o presidente do Benfica. Eles se encontraram, mas não houve o sim do Jorge Jesus. Não teve o sim do Jorge Jesus. Logo depois da coletiva, o Benfica soltou uma nota esculhambando a CNN, porque a CNN tinha notificado, noticiado isso. Mas, gente, esculhambou a CNN. Não vou ler a nota aqui, senão vai demorar muito tempo eu lendo a nota no vídeo. Mas falou um monte, falou que era mentira, que não era verdade, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Só que agora de tarde, o Marcos Braz deu uma entrevista, lá na cidade de Braga. E daí o jornalista perguntou pra ele, falou, vem cá, Braz, e aí? Jorge Jesus, você falou, foi noticiado que o Jorge Jesus havia dito sim. O Benfica soltou uma nota e o João de Deus disse que não, que o Jesus não disse sim. E daí ele disse, só quem pode te responder, se o Jesus disse sim ou não, ou a melhor pessoa que pode te responder, se o Jesus disse sim ou se o Jesus disse não, nesse momento, então, é o João de Deus. Tipo assim, já que o João de Deus tá dizendo que ele não disse sim, eu não vou falar que ele disse. Então manda o João de Deus provar que ele disse não. É basicamente isso, um dia tumultuado, o clima no Benfica tá horroroso, porque tá todo mundo muito tenso, muito preocupado, principalmente com a situação do Jorge Jesus. Se ele vai sair ou se ele vai ficar. E a parada fica mais quente ainda, porque o Benfica tem dois jogos importantes contra o Porto. Um amanhã, dia 23, e o outro na quinta-feira que vem, no dia 30. O Benfica, Benfica e Porto pelo campeonato lá, a Liga Portuguesa, é como se fosse a Copa do Brasil aqui. É um jogo eliminatório, é um jogo importante, então tá tudo muito tumultuado, tá tudo muito... Os nervos estão à flor da pele pra todo mundo. Enfim, não tem jeito. Não tem jeito. O Marcos Braz já falou, só volta de Portugal com um técnico contratado. Ele já falou, não, eu só volto de Portugal com um técnico contratado. Continua as agendas de reunião. Ele já fez check-in, ele tá em Braga. Não tá em Lisboa ainda, deve ficar amanhã também lá pelo lado de Braga e tal. E as reuniões estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. E a gente, é claro, tá daqui ligado em tudo que tá se passando. Até me arrependi, mano. Eu podia ter pego um avião, eu podia ter ido pra Portugal. Ficar cobrindo isso de perto, sabe? Ficar vendo isso de perto. Poderia ficar perto, ficar ligado em tudo que tá acontecendo, em tudo que tá se passando. Mas, infelizmente, não foi possível. A temporada acabando, tem a situação da pandemia. Mas seria uma ótima ideia se a gente fizesse isso. Mas na próxima vez a gente vai pensar nessa estratégia, tá certo? Rapaziada, pra gente poder terminar o vídeo, o Conselho Deliberativo vai se reunir pra poder votar os três novos contratos. O contrato da Pixbet, o contrato da ABC da Construção e também o contrato da Havana. Os três contratos aí serão votados pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. O Flamengo arrecadando muito mais dinheiro, conseguindo bastante dinheiro aí nessa questão da camisa. A camisa do Flamengo ficando cada vez mais valiosa em uma questão de patrocínios, beleza? Bom, situação é essa. Sobre o sim do Jorge Jesus. Só quem pode dizer hoje, homem de Deus, o Marcos Braz falou. Um dia tumultuado lá em Portugal hoje. Foi um dia muito tumultuado entre os dois lados. Mas a gente tá de olho e tá esperando ver o que vai acontecer, beleza? De hoje foi isso. Quem não foi inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botão vermelho aqui embaixo. Inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho. O teu like ajuda e muito em nosso crescimento. Como eu sempre digo, é muito importante pro nosso canal. É muito importante para todos nós, beleza? Se inscreve, acione o sino, deixa o like. Quem quiser comprar a camisa, a calça, produtos oficiais do Mengão, loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Lá você encontra todos os produtos do Flamengo em um preço muito especial. E entrega na sua casa e atende por WhatsApp. 21-998-64-6665, tá certo? Muito obrigado por tudo. Tamo junto, rapaziada. Valeu e é nóis. E aí, vamos lá. Obrigado.